Teste de suspensão 3, mais bagunçado. Se ela não conta qualquer coisa, eu aborto o teste. Teste de suspensão 3, mais bagunça. Teste abortado, vai que explode aqui, não pode. Teste de suspensão 3, mais bagunça. Calma, cavalinho. Calma, cavalinho. Mas foi bem. Só que não tem nenhum sensor que... Para a máquina. Isso aí, pessoal.